Cacalepau Marcon vem, Cacalepau, Cacalepau Marcon vem, 355 deputado federal Votar no Marcon para nosso deputado Todo mundo convidado, todo mundo convidado 355 é o Marcon pra deputado Cacalepau Marcon vem, Cacalepau, 355 deputado federal Cacalepau Marcon vem, Cacalepau, 355 deputado federal Todo mundo convidado, todo mundo convidado Votar no Marcon para nosso deputado Todo mundo convidado, todo mundo convidado 355 é o Marcon pra deputado Todo mundo convidado, todo mundo convidado Votar no Marcon para nosso deputado Todo mundo convidado, todo mundo convidado 355 é o Marcon pra deputado Tchau, tchau.